Aí sua mandada, se tu ficar mandando mensagem pro meu namorado, eu vou te meter a porrada, se ele for A coisa que eu mais detesto no mundo é mulher piranha Tá achando que vai passar batida sua mandada? Vai passar? A morrada vai cumprir Não vai passar batida não Eu vou te pegar, vou te dar só porradão Vou arrancar o seu implante A morrada vai cumprir Tu não serve pra ser amante Eu sempre fiz o meu papel Eu vou te pegar, vou te amostrar quem é fiel Eu vou te pegar, vou te amostrar quem é fiel Vem cinco minutinhos, pirães Vem cinco minutinhos, pirães Vem cinco minutinhos, pirães Vem cinco minutinhos, pirães A morrada vai cumprir Pega ela, amassar ela Pega ela, amassar ela Pega ela, amassar ela A morrada vai cumprir Pega ela, amassar ela Pega ela, amassar ela Pega ela, amassar ela A morrada vai cumprir Aí sua mandada, se tu ficar mandando mensagem pro meu namorado Eu vou te meter a porrada, silicone A coisa que eu mais detesto no mundo é mulher piranha Tá achando que vai passar batida sua mandada? Vai passar? A porrada vai comer Não vai passar batida não Eu vou te pegar, vou te dar só porradão Vou arrancar o seu implante Tu não serve pra ser amante Eu sempre fiz o meu papel Eu vou te pegar, vou te amostrar quem é fiel Eu vou te pegar, vou te amostrar quem é fiel Vem 5 minutinhos, pirães Vem 5 minutinhos, pirães Vem 5 minutinhos, pirães Vem 5 minutinhos, pirães A porrada vai... Pega ela, amassa ela, pega ela, amassa ela Pegar ela, amassar ela A borrada vai Pegar ela, amassar ela Pegar ela, amassar ela Pegar ela, amassar ela A borrada vai A borrada vai Esse é o GV Magnífico O bravo do meu filho Segura a manhã